Olá, Chapadão do Sul e você da região, o mega feirão da casa própria já começou. E aqui, sobre o teto, acima da Caixa Econômica Federal, você consegue aprovar o seu crédito e conseguir quitar seu lote e construir sua casa, ou ajudar você também a escolher o melhor lote e construir sua casa. Com a equipe completa, nós estamos de plantão. Detalhe, pegando carro, moto como forma de pagamento e transformando o seu sonho em realidade. E eu quero te apresentar agora uma família que já conseguiu sua chave da casa própria. Vamos conferir? Desde a assinatura do contrato até hoje a entrega, eu tive todo o suporte. O Alexandre, nós viramos, nós não nos conhecíamos, nós nos conhecemos no dia que nós fomos fazer o negócio. Nós viramos amigos, né, Alexandre? Então, eu só tenho a agradecer a você, a toda a equipe da União. Gente, pode acreditar, eu consegui e vocês também conseguem. Lá sempre tem um bom negócio para você, vai lá tomar um cafezinho com ele. É isso aí, muito obrigado. Está aqui a chave da sua casa. Parabéns, que você seja muito feliz. Obrigada. Hoje é meu amigo. E o só que bacana é que essa é a próxima família feliz, entre em contato com esse número agora ou venha no nosso, que começa na data abaixo e no horário que está aqui. Construtor União, você sonha, nós realizamos.